Bom, então vamos começar a aula de hoje. Então, essa aqui é a segunda aula sobre sistemas lineares. Então, na aula passada, a gente fez uma introdução, relembramos o que era um sistema linear, quais eram os sistemas lineares que estamos interessados em trabalhar, que são sistemas lineares que têm solução e é única. Em particular, estamos trabalhando com sistemas lineares quadrados. O número de incógnitas é o mesmo que o número de equações. E aí, só para ficar um pouco claro, para ficar um pouco não, para ficar bem claro, só um comentário, esqueci de falar os comentários burocráticos. A questão da lista de exercício, eu vi que teve muita gente que teve um problema para enviar a lista de exercício lá no Moodle, e então enviaram por e-mail, mas está tudo aceito, tá? Quem mandou por e-mail também, eu vou aceitar sem problema. Bom, mas é, então vamos aqui no conteúdo da disciplina agora. Só para deixar bem claro, né? Porque a gente lá na primeira aula sobre sistemas lineares, falamos sobre o método de eliminação de gaúdos, né? E depois, no finalzinho da aula, falamos sobre uma questão chamada de estratégia de pivotamento, né? Mas, assim, por exemplo, qual que é o sentido daquela estratégia de pivotamento? Aqui, que é um exemplo que vai ficar claro. Assim, quando vocês fazem aquela estratégia de pivotamento, né? Que vocês aprenderam lá na aula... Desculpa. Quando vocês fazem o método de eliminação de gaúdos, que vocês aprenderam... Vocês podem ter visto já antes, lá bem no começo, lá no sentido médio, ou depois vocês revisitaram novamente em aula de palinear. Quando você faz todos aqueles processos, o que você tem no final das contas, a sua solução, é uma solução exata. Então, lá na estratégia de eliminação de gaúdos, o procedimento em si, a ideia e o que você... Manipulando algebraicamente, o que você vai obter no final, é uma solução exata, tá? Então, esse sistema que eu coloquei aqui nesses slides, esse sistema que está nos slides, se você pegar e resolver usando o método de escalonamento de gaúdos, resolvendo o papel, ele te dá uma solução exata, né? A solução exata e única, nesse caso, acredito, que é a solução x igual a 1, 1, 1, tudo bem? Te dá a solução exata. Bom, então, a solução exata, é o valor exato, não tem erro nenhum, acabou, fim de papo. Não tem mais história. Mas qual que é o detalhe aqui, né? O detalhe é que, assim, todos esses métodos que estamos olhando no curso inteiro, o objetivo deles é obter métodos, né? Que depois, na verdade, você obter esse método de tal forma que depois você pode implementar isso dentro de um computador, tá? Porque esse sistema aqui, ó, esse sistema 3x3, é um sistema 3x3 e é fácil de resolver usando lápis e papel. Você consegue fazer, assim, sem muitas complicações, né? Os procedimentos são simples. Só que imagina se você tiver um sistema 20x20, né? Aí, pelo fato de ter até um número de incógnito muito grande e número de equações serem grandes, ficaria difícil para você fazer no papel. Então, a ideia é que a gente desenvolva métodos que você consiga implementar isso no computador e falar para o computador resolver. Os erros ocorrem justamente nessa etapa, né? Como a gente já viu lá nas primeiras duas aulas. Quando você vai e implementa alguma coisa no computador, você vai ter que implementar, por exemplo, você teria que implementar esse sisteminha no computador. E aí, vamos lembrar que, dependendo do sistema, esse aqui talvez não, né? Mas, dependendo do sistema que você colocar no computador, dependendo das variáveis, você vai cometer um erro, né? Você começa cometendo algum tipo de erros, que é o erro da representação de números, tudo bem? Além disso, como a gente vai ver aqui agora, quando você faz algumas operações aritméticas com esses números, pode ser que o resultado que você obtém, o resultado dessas operações, sejam números que, quando você vai representar isso no computador, ele, de novo, não é o próprio número, mas é um número aproximado, tá? E o que acontece? Que, à medida que você vai fazendo esses processos, os seus erros vão se propagando e a solução pode acabar sendo bem diferente da solução real, tudo bem? Então, é aí que os erros vão aparecendo, tá? Vamos fazer um exemplo? Porque esse exemplo, a gente sabe, se você pegar lá no papel e fazer o método de escalonamento de Gauss, você vai obter a solução 1, 1, 1, tudo bem? Legal. Só que vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse método de escalonamento de Gauss, só que vamos pensar que estamos trabalhando num sistema de ponto flutuante, pode pensar decimal mesmo, só que com três algarismos apenas, tudo bem? Tá, então, vamos trabalhar apenas com três algarismos significativos. E aí, vocês vão ver da onde, só pelo fato de usar os três algarismos, ter essa alimentação, né, de usar três dígitos, vocês vão ver que os erros vão aparecer. Então, tá, a gente sabe que tem sistema, esse sistema, ele tem solução exata 1, 1, 1. Então, vamos resolver da mesma forma, usando o método de escalonamento de Gauss, só que tomando cuidado que a gente está trabalhando um sistema de ponto flutuante com três dígitos, tudo bem? Pode ser decimal, ser um ponto flutuante decimal com três dígitos. Aí vamos ver o que dá. Então, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Então, deixa eu só escrever aqui embaixo, para a gente não ter que ficar copiando. Então, o sistema, eu vou escrever na forma matricial. Então, é 1, 4, 52 e 57. Aí embaixo é 27, 110, é menos 3, 134. Depois é 22, 22, 2, 14 e 38 para o final. Tá, deixa eu só fazer separaçãozinho aqui. Tá. Tem esse sistema que a gente tem, né? Escrito de uma forma um pouco mais resumida. Tudo bem? Então, o que a gente faz primeiro aqui, né? Para usar o método de escalonamento. A gente pega... Ó, o que dá para fazer aqui, né? Vamos eliminar esse 27 aqui. O que é fácil que é 1, né? Então, vamos multiplicar a primeira linha por 27 e subtrair na de baixo, tá? Então, é menos 27 vezes a linha 1. Tá? Vou chamar isso aqui de linha 1, linha 2 e linha 3. Tá? Então, isso que a gente vai fazer, ó. A gente faz 27 vezes a primeira linha e soma na de baixo. Menos, né? Menos 27 é a primeira linha e soma na de baixo. Por quê? Porque aí aqui você já sabe que você vai eliminar esse daqui. Então, vamos lá. Então, isso aqui é um sinal dos valores. Então, tá. Você fez menos 27. A primeira linha. Esse aqui vai ficar menos 27 somado com 27 dá 0. Tá? Legal. Agora vai ser 27 vezes 4, né? Menos 27 vezes 4. Dá 27 vezes 4. 108. 108. Aí, 108 dá menos 108, né? Com 110, aqui vai dar menos, dá 2, né? Vai dar 108 com... Menos 108 com 110 dá 2. Legal. Agora, aqui... Então, aqui que já começa a ficar diferente, né? A primeira parte deu 27 vezes 4, deu 108. 108 tem três dígitos significativos, né? Então, você não fez nenhuma alteração. Aqui que vai ficar... Aqui vai alterar, ó. Ó, 27 vezes 52. Ó, 27 vezes 52. Então, deixa eu só fazer essa parte para ficar... Ó, você tem que fazer o menos... É, o 27, né? Vezes 52, primeira. Primeiro, você tem que fazer essa operação. Deixa eu só fazer aqui. Um quadradinho. Só para... Vou fazer aqui meio que devagar. Depois a gente faz mais rápido. Ó, o 27... 27 vezes 52, isso aqui dá 1.404. Tudo bem? Tá 1.404. Legal? Aí, o que acontece? Esse 1.404, aqui a gente está fazendo, é o resultado de 1.404. Se você escrever no sistema de ponto flutuante, ficaria assim, né? Ficaria o 0.1404 multiplicado por 10 à quarta. Tudo bem? A gente só escreveu nessa notação aqui. Notação aqui também pode ser conhecida como notação científica, né? Mas, enfim. É o 0 ponto número multiplicado por 10 elevado a algum expoente. Nesse caso, se você elevar 10 à quarta, né? Vai dar 1, 2, 3, 4. Vai dar o próprio 1.404. Legal? Só que lembra. A gente estava... A gente estava fazendo esse exercício num sistema de ponto flutuante de 3 dígitos apenas. Tudo bem? São 3 dígitos. Aqui tem quanto? Tem 1, 2, 3, 4. Então, você vai ter que fazer alguma coisa com esse 4 aqui. Tudo bem? Lembra, né? Então, se você usar, por exemplo, um sistema de ponto flutuante de 3 dígitos de arredondamento ou truncamento, aqui vai dar na mesma, você vai ter que eliminar esse 4. Então, na verdade, esse resultado aqui, no nosso sistema de ponto flutuante de 3 dígitos, isso aqui é a mesma coisa que o 0 ponto 14, 0, 0, né? Tudo bem? Porque a gente está num sistema de ponto flutuante de 3 dígitos. Agora, aqui eu só tenho... Se você quiser, esquece esses dois 0 que estão aqui. Está com só 3... No máximo 3 dígitos. Está com o máximo 3 dígitos. Tudo bem? Você pode apagar esses dois 0 que estão aqui. Vai ficar 0,14, multiplicado por 10, a quarta. No final das contas, esse número aqui nada mais é do que o 1.400, né? Tudo bem? Por quê? Você fez a operação de 1.404. Só que você lembra, esse número aqui, o resultado da sua operação tem que estar no sistema de aritmética de ponto flutuante de 3 dígitos. Você escrever ele lá na canotação que a gente usava nas duas primeiras aulas, fica dessa forma. Está sobrando um 4 aqui, né? Porque aqui tem 1, 2, 3, 4 dígitos. Você tem que eliminar o último dígito aqui. Aí, se você usar arredondamento, esse 4 some, vai ficar só 1.400. E 1.400. Então, ao invés de... Se eu estar dando 1.404, no seu sistema de ponto flutuante de 3 dígitos, está dando 1.400. Tudo bem? Então, 27 vezes 52 dá 1.400. Como tem um sinal negativo, vai dar menos 1.400. Aí, você vai somar, somar aqui, né? Menos 1.400, menos 3, vai dar menos 1.403. Tudo bem? Então, aqui seria menos 1.403, certo? Mas aí, de novo, esse número aqui tem que estar no sistema de ponto flutuante de 3 dígitos. Aqui, você vê que tem 1, 2, 3, tem 4 dígitos aqui. Tudo bem? Então, você faz o mesmo procedimento que você fez aqui, né? Escreve dessa forma tal e você vai ver que, na verdade, esse número aqui, você faz o arredondamento dele e vai virar, fica simplesmente 1.400. Porque 1.400, na verdade, só tem dois dígitos significativos, né? Que é o 14 aqui. 1 e o 4. Então, aqui, na verdade, vai virar o menos 1.400. Tudo bem? Tá? Então, aí, eu acho que vocês já começam a ver onde que os erros vão surgir, né? Então, aqui deu menos 1.400. Tá legal? Aí, você faz a mesma coisa para todas as operações. Agora, aqui, ó. Você vai fazer o 27 vezes 57. Então, 27 vezes 57 dá 1.539, né? De novo, 1.539, né? Deixa eu só escrever aqui. 1.539, né? Tem quatro dígitos. Você vai ter que eliminar esse último. Como é o 9, lembra? Como era o 9, ele somava mais de um aqui e virava 1.440, né? Então, no nosso termo, ele vai virar 1.540. Tudo bem? 1.540. Aí, se 1.540, você vai subtrair o 134, né? Que vai dar, de novo, 1.406, tá? Bom, de novo, sistema de origem médica de ponto flutuante. Tem quatro dígitos. Esse seis aqui, ele aqui zera e você soma um do outro lado aqui. Então, vai ficar 1.410. Aqui vai ficar menos 1.410. Tudo bem? Tá. Então, pelo menos da linha L2, eu espero que tenha ficado claro como é que a gente faz essa operação de trabalhar dentro de um sistema de ponto flutuante, né? Você pega os números, você faz a sua operação aritmética, como você tem que fazer. Depois, o resultado, você tem que colocar esse resultado dentro do seu sistema de ponto flutuante. Então, você vai fazer ou arredondamento ou truncamento. Aqui a gente está fazendo arredondamento. E aí, já começa a ficar um pouco claro onde que vão surgir os erros e aí também o porquê que o resultado não vai ser aquele 1, 1, 1, né? Porque se continua a operação aqui, agora você vai querer eliminar o 22, né? Então, você vai fazer uma coisa. Você vai pegar o 22, multiplicar na primeira linha e subtrair na linha L3, né? Então, você vai pegar e fazer isso. Então, é menos 22 vezes L1, você vai somar na última linha, tudo bem? Bom, no final das contas, você vai obter um sistema, né? Você continua aqui. Deixa eu só achar ele aqui. Se eu obter com o seu sistema, a solução vai ficar assim. O X3 igual a 1.01. O X2 vai dar 0. E o X1 vai dar 4.5. Né? Então, se uma solução nesse caso aqui, né? Eu vou ter que colocar um X barra. Ele vai ser 4.5. Seu 0. E 1.01. Então, se você resolver dentro do sistema de ponto flutuante de 3 dígitos, então, vamos só lembrar. A solução real, né? A solução exata que você obtém fazendo o método de Gauss, dá 1, 1, 1. As três coordenadas têm que ser igual a 1, tá? Se você considerar um sistema de 3 dígitos e faz o escalonamento, o sistema de escalonamento de Gauss, né? Usando a mesma ideia do escalonamento de Gauss, só que tomando cuidado que você está com um sistema de ponto flutuante de 3 dígitos. Então, imagina que você está fazendo essa operação. Suponha que a sua calculadora que você está usando para fazer seus cálculos trabalha no sistema de ponto flutuante de 3 dígitos. E ir para o arredondamento, tá? Acho que essa é a maneira mais fácil. Toda vez que você fizer essas operações, igual que a gente fez aqui, ó, 52 vezes 27, suponha que a sua calculadora já está programada para trabalhar no sistema de ponto flutuante só de 3 dígitos. Suponha que é o máximo que ela aguenta, né? Seria uma calculadora bem antiga, mas enfim. E aí, então, todos os resultados que ela dá, o resultado vai estar no sistema de ponto flutuante de 3 dígitos. Se você resolve usando o escalador de Gauss, você continua aqui todo o processo, né? Aqui eu parei e só fiz a primeira linha, a segunda linha, né? Mas se você resolver ele inteiro, ele vai dar como resultado que a sua solução, na verdade, é 4.5, 0 e 1.01. Tudo bem? Tá, então... Tá, e aí vocês veem que, comparado com a solução real, né? Que a solução real era 1, 1, 1, 1, agora você tem... Agora você acaba tendo aqui algum erro, né? Tá, então, em vez de ser 1, aqui virou 4.5. Em vez de ser 1, aqui é 0. Em vez de ser 1, aqui virou 1.01. Aqui o erro foi um pouco menor, mas mesmo assim tem erro, né? Aqui era para ser 1, está 1.01. Aqui era para ser 1, está 0. E aqui era para ser 1, está 4.5. Tudo bem? Legal, então, isso aqui era um pouco para vocês entenderem bem essa questão de... A ideia, né? Do sistema de escalonamento de caos, como vocês aprendiam na álgebra linear. Se você fizer no papel, se o sistema for pequeno, você não fizer nenhum tipo de arredondamento, nada do tipo, a solução é exata. Só que a gente tem que ter aqui a cabeça que a gente está sempre trabalhando, inclusive na parte de zero de função, a gente não olhou muito isso, mas sempre pensar que a gente está trabalhando em um sistema de ponto flutuante. Tudo bem? Sempre um sistema de ponto flutuante. Então, o que acontece? Você acaba tendo erro. Aqui, como a gente vê... Aqui, por exemplo, foi um exemplo que a gente viu que a gente obteve um erro. E aí, na última aula, a gente falou de uma estratégia de pivotamento, né? Qual que é a estratégia de pivotamento? A estratégia de pivotamento era uma coisa que usava o método de Gauss, só que ele, primeiro, ele fazia uma escolha dos pivôs. Qual que é a ideia da escolha do pivô? Na primeira vez que você vai fazer a... Aplicar o método de Gauss aqui, na primeira linha, ao invés de você usar essa primeira linha, para você mitigar justamente esse tipo de erros aqui, você faz o quê? Você pega, na verdade... Por exemplo, o primeiro passo, né? Você vai pegar a primeira linha, que está com o primeiro elemento, tem o maior módulo. Então, você começaria trocando a linha L2 pela linha L1. Tudo bem? Trocar linhas do seu sistema linear não vai alterar as soluções, a mesma solução, tá? Acaba dando sistemas equivalentes. Então, você troca o L2 pelo L1. Então, agora, você vai usar o pivô, vai ser o 27. O 27, por quê? Porque tem o maior módulo. E aí, você vai fazendo isso em cada um dos passos subsequentes. E olha que interessante, né? Sem fazer essa estratégia de pivotamento, deu essa solução. Porque a gente sabe que está um pouquinho fora da solução real, que a solução real é 1, 1, 1. Porém, se você usar aquela estratégia de pivotamento, mesmo nesse sistema de ponto flutuante de três dígitos, olha quanto que dá a solução. De novo, contém erro. Tudo bem, contém erro, né? Mas olha como ele já ficou bem mais próximo do real. Porque na primeira coordenada, ele até acertou. Deu 1, acertou. Na terceira coordenada, também acertou. Deu 1. Na coordenada do meio, né? Que é a segunda coordenada. Ele errou, né? Mas ele errou muito pouco, né? 0,998. Então, ele errou aqui. O erro foi de 0,002, né? Tá? Então, você vê que, mesmo fazendo um sistema de ponto flutuante de três dígitos, só que agora, usando essa estratégia de pivô, olha como a solução deu bem mais perto, né? Então, aí vocês veem como aquela estratégia de pivotamento, ela é, de fato, bem interessante. Eu vou deixar como exercício, né? Para vocês fazerem. Para verificar. É, porque, é isso, né? Nessa aqui, a gente fez, usando o sistema, o método de eliminação de gauss, no sistema de ponto flutuante de três dígitos, e a gente só fez dessa forma, e o resultado dá isso, né? Se você continuar usando o método de eliminação de gauss, só que você também aplica uma estratégia de pivot, mesmo trabalhando no sistema de ponto flutuante de três dígitos, sua solução já melhora bastante. Tudo bem? Legal. Legal. Tá bom. Então, a gente já entende o método de eliminação de gauss, a gente sabe o que é uma estratégia de pivot, ou por que que ele é aplicado, né? Porque a gente sempre está trabalhando no sistema de ponto flutuante, dependendo do seu, do quantidade de dígitos que você está trabalhando, né? Ou seja, dependendo do seu sistema de ponto flutuante, sua solução pode começar a carregar erros. Legal. Como a gente viu aqui, usando a estratégia de pivot, deu esse resultado, minimizamos bastante o erro, mas ainda tem erros. será que existe o meio de, dado uma solução, eu tenho essa solução aqui, é x igual a 1, 0.998 e 1. Será que existe algum meio, né? Algum tipo de procedimento que eu possa fazer a fim de melhorar essa solução? E seria interessante que fosse tipo um método interativo, que eu sempre consiga ir melhorando a solução? Existe, tá? E esse processo chamado de refinamento de soluções. Assim, ele é um método bem, quando você for colocar na prática, vocês vão ver que é um método bem trabalhoso, mas ele funciona. Vamos olhar aqui, né? O que é isso? Refinamento de soluções. É isso. Qual que é a ideia? A ideia é, você faz a sua operação usando o método de diminuição de gauss, estratégia de pivotamento, ou os outros que a gente vai ver um pouco mais para frente, e aí você tem uma solução, tá? Você tem lá um x barra. Aí você quer algum tipo de metodologia que permita que, se tem um x barra, você consegue fazer algumas interações desse x barra, de tal forma que você sempre vai obtendo soluções um pouquinho mais próximas da solução real. Legal. Como é que a gente vai fazer isso? Então, pensa que a gente está lá no nosso sistema, a x igual a b. Esse é o nosso sistema linear que a gente vem trabalhando, sistema linear quadrado, a x igual a b. Legal. Aí, você, por exemplo, usando o método de eliminação de gauss, com estratégia de pivotamento, você obteve a solução x zero. Tudo bem? se obteve uma solução x zero. Como vimos, o exemplo lá do começo da aula, x zero não necessariamente vai ser a solução real, solução algébrica real. Muitas vezes, ela vai ser uma solução aproximada. Legal. Uma solução aproximada. x zero é uma solução aproximada. Como é que eu melhoro ela? A ideia é assim. Como é que você melhora essa solução x zero? A ideia é que você troca o x zero, vai trocar o x zero, por um x1. Como é que é obtido esse x1? x1 vai ser o x zero mais um delta zero. Onde delta zero é o que a gente está chamando de parcela de correção. Tudo bem? Então, começamos com o x zero. Aí você pega agora com um refinamento da sua solução, um x1, que na verdade quem ele é? Ele é o x zero mais um delta zero. Onde esse delta zero é uma parcela de correção. Qual que é a ideia? Você tem um x zero, aí x zero contém erro. Aí o que acontece? Você pega o x zero, então o x zero é um vetor. Por exemplo, no nosso caso, no nosso primeiro exemplo, era um vetor de três coordenadas. Aí nessas três coordenadas, o que você faz? Em cada uma das coordenadas, você soma alguma coisa. Você soma alguma quantidade. Somar pode ser uma quantidade positiva ou negativa. Mas você adiciona lá, em cada uma das coordenadas, uma determinada quantidade que eu estou somando de delta. Esse delta, que é esse delta zero que está aqui. Tudo bem? E você vai querer somar as quantidades? Você vai querer que essas quantidades sejam de tal forma que quando você faz essa soma dessas quantidades, a sua solução fica cada vez melhor. Intuitivamente, não é necessariamente isso que ocorre, mas intuitivamente, por exemplo, se eu ponho que o x zero é esse. 1, 0.998 e 1.0. Não é isso que vai acontecer, mas intuitivamente você pode falar assim, nossa, eu podia somar esse vetor, eu podia somar para ter uma solução melhor, eu podia somar o vetor 0, 0.002 e 0. Porque você vai somar 1 mais 0 dá 1, 0.998 mais 0.002 dá 1, e 1 mais 0 dá 1. Esse resultado aqui vai dar justamente a sua solução exata. Tudo bem? Então, você está chamando esse cara aqui de delta zero. Tudo bem? Intuitivamente é essa a ideia. Qual que é o problema? Em muitos sistemas lineares, a gente não sabe a solução exata, então não dá para pegar esse delta zero exatamente dessa forma. Não dá. Infelizmente, não dá para pegar dessa forma que está aqui. Eu só quis colocar com uma ideia. Pegar exatamente ele sendo dessa forma seria bom, mas se você já sabe que ele é dessa forma, você já sabe qual que é a solução real, então não tem por que você aplicar o método numérico para obter uma solução que você já sabe a solução real. Mas o que você faz é o seguinte, você usa ideia, você quer somar um delta zero. Aí você quer saber quem é esse delta zero. Bom, aí você pensa assim, eu não sei ainda quem é um delta zero, só que eu sei que como é um refinamento, você quer que o x1 continue sendo uma solução para esse sistema aqui, nem que seja uma solução aproximada. Se é isso, você tem que ter aqui o A multiplicado por x1, pelo vetor x1, tem que ser igual a B, que é B minúsculo. O A x1 tem que ser igual a B. Logo, o A multiplicado por x1, isso aqui é o x1, só lembrar, tem que ser igual a B. Só que o x1 é o x0 mais delta zero. Então, o A multiplicado por x0 mais delta zero tem que ser igual a B. Então, você só distribui, então, A x0 mais A delta zero tem que ser igual a B. Portanto, o A multiplicado por delta zero, aqui eu só estou fazendo a manipulação zérbica, A delta zero tem que ser igual a B menos A de x0. Eu estou samando essa parcela aqui, de R zero. R zero é o erro que você comete na primeira iteração. Tudo bem? Então, a gente chegou a isso. Por que é isso interessante? Porque aqui, você tem o meio de encontrar quem é o delta zero. Para encontrar o delta zero, basta você resolver esse novo sistema. De novo, vai ser um novo sistema linear, que é o A delta zero igual a R zero. tudo bem? Então, a gente começou querendo, dizendo que um refinamento para a solução seria um x1 que é igual a x0 mais um delta zero. legal. Como você quer que x1 também é a solução, tem que satisfazer isso daqui. Aqui é um B minúsculo. Se satisfaz isso, então você só substitui, vai ficar isso. Aí você faz uma manipulação zero, que vai ficar aqui, o A delta zero tem que ser igual a B menos A indicado por x0. Tudo bem? Se você olhar aqui, isso aqui, na verdade, é o erro que você está cometendo na primeira solução. porque como o x0 é uma aproximação para a solução desse sistema linear, quando você fizer o A de x0 menos o B, isso não vai dar zero. Por que não vai dar zero? Porque eu vou ter erros, não é a solução exata que eu estou encontrando. Então, eu vou ter erro. Então, esse erro eu estou chamando de R zero. Então, para encontrar quem é o delta zero que você vai somar no x0, você resolve esse sistema aqui. A delta zero tem que ser igual a R zero. Tudo bem? Então, você resolve esse sistema, aí você vai encontrar um delta zero. Então, em particular, você vai ter uma solução x1 que vai ser o x0 mais delta zero. Legal? E onde que sai a interatividade? Bom, agora você tem um x1, não tem? Você pode, de novo, querer pegar, construir um x2 como sendo um x1 mais, agora eu vou chamar de delta 1. De novo, você aplica todo esse processo. Você vai ter que resolver agora o sistema A delta 1 igual a R1. De novo, você vai obter um delta 1. Você vai ter uma outra aproximação, vai ter uma outra iteração com uma outra solução, sendo que essa solução você tem esperança que seja melhor do que a anterior. tudo bem? E você pode ir fazendo isso indutivamente até que você tenha algum critério de parada. Tudo bem? Então, vamos olhar aqui um exemplinho. Vamos olhar esse exemplo aqui. Esse sistema linear é bem simples, dois por dois. Vamos ver como é que ficaria aplicar esse procedimento de refinamento de solução. Então, vamos resolver esse sistema aqui. Pensa no sistema com T igual a três dígitos também. Então, vamos resolver isso aqui no sistema de ponto flutuante de três dígitos. Deixa eu só escrever. Então, aqui o sistema vai ser o sistema é um, né? Um, trinta e um, trinta e um, noventa e quatro, depois é cinquenta e um, é sete, depois sete e dois. Tá, então esse é o sistema. Então, vamos lá, né? A primeira coisa que a gente faz é... Ó, tá. Outra solução é isso aqui. Então, vamos resolver isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é... é cinquenta e um... é menos cinquenta e um L1 na L2, né? Isso. Tá. Então, é porque eu quero eliminar cinquenta e um, né? Então, você multiplica a primeira linha por cinquenta e um e subtrai na segunda linha. Aí, vai dar outro sisteminha que vai ficar... Então, vamos alterar esses elementos que estão aqui embaixo. Bom, primeiro aqui vai dar zero, né? Proposital pra isso. Aí, aqui, vai ser cinquenta e um vezes trinta e um, né? A gente vai usar a calculadora. Cinquenta e um vezes trinta e um. Dá mil quinhentos e oitenta e um. Tá? Mil quinhentos e oitenta e um. Ou trinta e um vezes cinquenta e um. E aí, de novo, você tá trabalhando no sistema de ponto flutuante. Então, mil quinhentos e oitenta e um, no seu sistema de ponto flutuante, vai virar... De três dígitos, vai virar um mil quinhentos e oitenta. Tudo bem? Então, mil quinhentos e oitenta menos... menos, né? Menos sete. Dá mil quinhentos e setenta e quatro. Como você tá trabalhando no sistema de ponto flutuante, vai dar menos mil quinhentos e setenta. Tudo bem? Agora, a outra parte vai ficar cinquenta e um vezes noventa e quatro. Cinquenta e um vezes noventa e quatro. Dá quatro mil setecentos e noventa e quatro. Como você tá trabalhando no sistema de ponto flutuante, né? O quatro mil setecentos e noventa e quatro. Ele vira quatro mil setecentos e noventa. Aí, você tem que subtrair o setenta e dois. Opa! Quatro mil setecentos e noventa menos sete e dois. Dá quatro mil setecentos e dezoito, né? Quatro mil setecentos e dezoito. No seu sistema de ponto flutuante, vai virar o quatro mil setecentos e vinte. Menos, né? Menos mil. Quatro mil setecentos e vinte. Isso. Tá. Bom, agora se resolve, né? Então, o x dois, né? O x dois é igual a quatro sete dois zero dividido por mil quinhentos e setenta. Que vai dar. Então, quatro sete vinte dividido por mil quinhentos e setenta. Que vai dar três ponto zero, meia três, meia nove e algumas outras coisas. E aí, você tá no sistema de ponto flutuante, isso aqui vai virar três ponto zero um. E o x1, que eu já vou fazer aqui, vai dar o zero ponto meia nove. Tá bom? Então, o x1 deu zero ponto meia nove e o x2 deu três ponto zero um. Então, aquele x zero, nosso primeiro vetor x zero, é assim, ele é o vetor zero ponto meia nove e depois três ponto zero um. Essa é a nossa primeira solução. Esse é aquele vetor x zero. Tudo bem? Agora, vamos fazer aqui os refinamentos. Os refinamentos, né? O que você tem que fazer pra achar o refinamento? Então, você vai querer montar um outro vetor x1, que vai ser o x zero mais um vetor que você tá chamando de delta zero. Pra encontrar o delta zero, o que a gente tem que fazer? O x zero tá aqui já, né? O x zero é esse aqui de cima. Pra encontrar o delta zero, você tem que resolver esse sistema que tá aqui. É o próprio A, delta zero. A matriz A são os próprios coeficientes do seu sistema linear. Delta zero é o que você quer encontrar. E o r zero é esse elemento aqui, que é o B menos A de x zero. Então, vamos primeiro achar o r zero. O r zero, né? Por definição, é o B menos A de x zero. Tudo bem? Então, a gente resolve aqui. Vai dar o B. B é essa coluna de resultado, né? 94, 72. 9, 4, 7, 2. Esse é o B, né? Menos a matriz de A. Qual que é a matriz de A? A matriz de coeficiente, né? 1, 31, 51 e 7. Então, 1, 31, 51 e o próprio 7. Aí, você vai multiplicar isso aqui pelo x zero. O x zero é 0,69 e 3,01. Tudo bem? E aqui, eu vou só colocar o resultado, tá? Depois, vocês podem verificar. Se for em toda essa continha aqui, aqui vai dar zero e aqui vai dar 15,7. Tudo bem? Então, o sistema que você tem que encontrar vai ser o A delta zero, tem que ser igual a esse R0, né? Logo, o que você quer encontrar é o sistema 1, 31, 51, 7, que é o A, multiplicado pelo seu delta zero, né? Delta zero é um vetor com dois pontos. Eu vou chamar assim, então. Vou chamar delta zero, um, zero, né? Não, peraí. Eu vou chamar assim... Vou chamar delta um e delta dois. Vai ficar mais claro, vai. Delta zero, vamos chamar a coordenada do delta zero assim, delta zero um e delta zero dois. Isso aqui tem que ser igual a R0, né? Cadê? R0. R0 é 0 e 15,7. Tá? Tudo bem? Então, o que a gente está chegando aqui? A gente quer encontrar quem é o delta zero. Delta zero é esse vetor com coordenadas delta zero um, e delta zero dois. Para encontrar agora esse elemento que é o delta, né? O delta zero, a gente tem que resolver agora um novo sistema linear, tá? Por isso que assim, ele é um método interativo, mas concordo que ele é um método bem trabalhoso, tá? Porque você já resolveu um sistema linear, tá? Você resolveu o primeiro sistema linear que a gente está aqui. O sistema linear original. Aí você encontrou uma solução X zero. Você quer melhorar essa solução fazendo isso. X zero mais delta zero. Só que esse elemento que você quer somar, que é o delta zero, você tem que resolver um outro sistema linear, tudo bem? E esse sistema linear tem a mesma grandeza do sistema linear original que você começou a trabalhar, tudo bem? Então, assim, ele é um método, vocês vão ver que ele é bem interativo, só que ele é um pouco trabalhoso, porque você acaba tendo que, em cada passo, resolver um sistema linear de mesma magnitude do seu sistema linear original, tudo bem? Então, é trabalhoso, tá? Então, vocês veem que agora a gente vai ter que resolver esse sistema linear que está aqui. Tá vendo? Você vê que é do mesmo tamanho, né? Da mesma grandeza do primeiro sistema que a gente estava trabalhando. Mas é interessante que ele... 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 E, de fato, vai acabar melhorando a solução. Quer ver? Eu só vou colocar aqui a solução, resolvendo... Resolvendo o sistema... Isso aqui, tudo, todas as contas que a gente tem que fazer, sempre lembrar que você tem que fazer isso num sistema de ponto flutuante de três dígitos, tudo bem? Então, qualquer operação que você fizer aqui, você vai ter que colocar isso num sistema de ponto flutuante de três dígitos. Só que você resolvendo esse sistema, esse sistema que está aqui, você vai obter o seguinte, você vai obter que o delta 0,1, né? Primeira coordenada, ele vai ser o 0,31. E... A segunda coordenada, ele é, na verdade, o 0,01. Tudo bem? Tá? Então, o seu delta 0 lá, ele vai ter coordenadas 0,31 e 0,01. Tá? Então, você tem que resolver, né? De novo, o sistema 2 por 2, fazendo match e eliminação de Gauss, por exemplo. Você vai contar que o delta 0 tem que ser a solução, né? Esse vetor que está aqui tem que ser da forma 0,31 e 0,01. E aí você volta. Então, qual que era o objetivo inicial? Era fazer isso. O x1 sendo igual a x0, mais o delta 0. Então, o seu x1, ele vai ser o x0, mais delta 0. O x0 era... x0 era 0,69 e 3,01. 0,69 e 3,01. Mais... Agora o delta 0. O delta 0 é 0,31 e 0,01. Então, aqui vai dar... Aqui vai dar 1, né? 1,0. E aqui vai dar... Aqui é mais ou é menos? Aqui é menos, tá? Aqui vai dar menos, aqui vai dar 3. Tudo bem? Então, deu a solução 1 e 3. 1,0. 1,0. 1,0. 1,0. 1,0. 1,0. 1,0. 1,0. Na verdade, a gente já chegou na solução, na verdade, né? Olha que interessante. Porque a solução aqui... Acho que a solução é exata, né? Aqui é fácil de verificar. Acho que a solução exata aqui é 1 e 3. É isso, né? Porque 1... Vai dar... 93 mais 1,4. Aqui 51 mais 21. 51 mais 21. 51 mais 21. A 7, 21... Aqui, exatamente, né? A solução é exata. A solução é exata aqui, né? Desse sistema é a solução 1 e 3. Olha que interessante. A gente fez aqui usando o método sistema de eliminação de Gauss, normal. No sistema de ponto flutuante de 3, disso, né? Então, a gente já sabe que vai ter erro. Aí deu o primeiro resultado, deu esse, né? Isso aqui está diferente da solução exata, que é a solução 1 e 3. Tá? Aqui, 0,69 está faltando, né? Para chegar até 1. E o 3,01 está sobrando o 0,1 aqui. Olha que legal. A gente fez esse refinamento, a gente fez de um passo só. Tá? A gente fez de um passo só. E o refinamento que a gente obteve já é a solução exata, né? Olha que legal. Já deu a solução exata, tá? Então, bom, isso não é muito comum, mas a gente só fez de um passo e já deu a solução exata. Tudo bem? Ah, mas suponha que não te dê essa solução exata, ou que você não sabe se é a solução exata e você quer continuar o procedimento. O que você faria, né? Então, esse aqui, refinamento, esse aqui é o primeiro, a primeira iteração. Tudo bem? Segunda iteração, você poderia fazer assim. Você vai obter agora um x2, que vai ser o x1 mais um delta 1. Tudo bem? Onde o delta 1 agora vai ser o A... O delta 1, você vai obter assim. Ele vai ser, satisfazer o sistema, a delta 1 igual a R1. Onde o R1, na verdade, vai ser o B menos o A de delta 1. Tudo bem? E aí, você vai repetir esse mesmo procedimento que a gente fez a partir daqui, tá vendo? Porque agora não vai ser mais o x0, né? Vai ser o x1. Mas aí você... Então, você troca o x0 pelo x1 e aplica o mesmo procedimento que a gente fez aqui, tá? A ideia é que você vai obter agora o x2. Tudo bem? Então, x2 vai ser um refinamento da x1. E aí você pode prosseguir isso quantas vezes você quiser. Na verdade, quantas vezes que você quiser, vai depender de critério, tá? Se o critério é o máximo de interação que você vai fazer ou se o critério é se a sua solução já está próximo o suficiente da solução real. Tudo bem? Tá bom? Ficou claro? Tem alguma dúvida sobre esses procedimentos... Esse método de refinamento de solução? É, de novo, ele é um método bem trabalhoso, né? Então, para fixar bem as ideias, então, é bom pegar esse exemplo, olhar bem, né? E vão aparecer vão aparecer exercícios na lista de exercícios que eu vou colocar. E você tem que praticar, mas é bom sempre pegar essa ideia, né? O que você está fazendo que são esses refinamentos aqui. É legal pegar esse tipo de exemplo, né? Que você vê que a gente sabe qual é a solução exata, você já sabe qual que é, mas você faz a primeira a primeira solução usando média de eliminação de gauss no sistema de ponto flutuante, você vê que não deu a solução exata, né? E aqui é legal que se a gente fez uma iteração só do refinamento, você vê que a gente já caiu até na solução exata, né? Então, é, de certa forma, isso mostra para vocês como esse procedimento aqui, ele é interessante no sentido que, de fato, a ideia que ele vá melhorando a resposta é, de fato, verdade, né? Pelo menos você consegue verificar aqui nesse exemplo que está aqui. Legal? Tá? Vamos fazer uma pausinha para o café. A gente volta às nove e vinte.